Na redação da Rádio Cidade agora com a Gabriela Mendes para saber os destaques do nosso site cidade997.com.br Bom dia Gabi Bom dia Renata, bom dia Mari, a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade nesta segunda-feira A gente tem no nosso site cidade997.com.br os destaques que a gente geralmente traz aqui no Manhã Cidade A gente começa com o pagamento do Auxílio Brasil, da parcela de março do Auxílio Brasil Que é realizada hoje, que é realizado hoje esse pagamento para os beneficiários que tem o NIS Final 2 Como a gente já sabe, o valor tem parcelas fixas de 400 reais que foi definido aí até o fim do ano Mas informações podem ser consultadas pelo aplicativo Auxílio Brasil e também pelo aplicativo Caixa Tem, né, tudo Tem lá data, tem valor do benefício e enfim Então começa hoje esse pagamento, todos os detalhes também no nosso site Outra notícia que a gente tem também e também com relação a pagamento É que nesta segunda-feira começam os pagamentos da parcela de março, né, eu falei aí, troquei aqui, tá A gente tem a dos beneficiários, lembra daqueles valores esquecidos no banco? E aí a gente tem também a liberação, viu? Quem nasceu aí em 1984, a partir dessa data, pode agendar o saque hoje Então entra lá, tem todo aquele processo e vocês podem conferir o processo no nosso site Tem todo o processo para quem tem esses valores esquecidos a receber a partir de 1984 Outra notícia também que eu separei por aqui é de que hoje vai ser realizado uma formação em alusão ao Dia Internacional contra a Discriminação Racial Aqui em Caruaru, podem participar aí, né, será realizado hoje e amanhã uma formação voltada para os servidores de assistência social da proteção básica O evento será realizado no Centro Integrado de Direitos Humanos Que fica na Avenida da República 557, no Divinópolis e faz alusão aí ao Dia Internacional contra a Discriminação Racial Que hoje, né, a atividade tem como objetivo falar sobre a importância de práticas antirraciais e também a superação do racismo institucional Essa e outras notícias também podem ser conferidas no nosso site cidade997.com.br Obrigada, Gabriela, pelas informações Gabriela Mendes, direto da redação da Rádio Cidade Com os destaques do nosso site cidade997.com.br 9h22 Tchau.